32 minutos, a gente segue falando do assunto, porque duas escolas foram fechadas depois de um surto da doença mão-pé-boca. Foi na cidade de Belmonte, no oeste do estado, inclusive o Lucas Pola que está chegando. Ô Lucas, uma decisão extrema que teve que ser tomada em conjunto, né, Secretarias de Saúde e Educação. Bom dia pra você. Oi Marta, bom dia pra você e a todos que assistem o Santa Catarina no Ar. Essa escolha foi feita porque as duas escolas atendem crianças de até 5 anos. Então agora elas irão passar por um processo de desinfecção no pátio, nas salas de aula, nos brinquedos e até mesmo nos utensílios utilizados pelos professores profissionais do ambiente escolar e até mesmo pelos alunos. A doença pé-mão-boca é uma enfermidade contagiosa e geralmente o vírus afeta o sistema digestivo. E todas as pessoas podem pegar essa doença, só que a maioria dos casos registrados no Brasil é exatamente em crianças de até 5 anos de idade. Então, como todas as pessoas podem pegar, são vários indícios da doença. E a nossa equipe preparou uma arte para exemplificar melhor quais são esses sinais. Nós começamos falando da febre alta nos dias que antecedem o surgimento das lesões. Além de aparecimento na boca, amídalas e faringe. Das manchas vermelhas com vesículas branco-acinzentadas que podem evoluir pelas ulcerações. Erupção de pequenas bolhas nas palmas das mãos e nas plantas dos pés pode ocorrer também nas nádegas e na região genital. Mal-estar, falta de apetite, vômitos e diarreia, além de dificuldades para engolir e também muita salivação. Ainda não existe uma vacina contra a doença, mas os pacientes que fizerem o tratamento correto durante 5 a 7 dias já estarão curados. Então, a equipe também da Vigilância Epidemiológica lá do município alerta aos pais e responsáveis das crianças para evitar o maior contato possível com esses pacientes. Mas também, se alguma criança até o momento não teve essa doença mão-pé-boca, que dá geralmente na região, como o próprio nome diz, da mão, do pé e da boca, se ainda não teve essa doença, deve ficar em alerta. Então, qualquer desses sinais que aparecerem, que nós mencionamos, para procurar uma unidade de saúde mais próxima. As más escolas, então, passarão por um período de 10 dias, vão ficar em quarentena, por causa desse processo de desinfecção completa no ambiente escolar. Marta, eu volto contigo ao estúdio do Santa Catarina no ar. Obrigada, Lucas.